Como que você vê, porque a gente teve um boom também dos escritórios inteligentes, WeWork, Regos e tudo mais. E muitas tentaram investir nisso, ou próprio, ou às vezes até redes. Você viu ali grupos tentando entrar nessa linha. E também parece que andou tremendo, principalmente com a pandemia. Você já viu uma recuperação nisso daí? Ainda é uma boa ideia? Vamos voltar à história da padaria e da farmácia. Na cabeça de investidor de fundo imobiliário, eu tenho que mapear onde tem essas call workings e computar isso como um potencial risco adicional deles entregarmos o espaço. Aí se eles estiverem num prédio muito demandado, eles vão entregar e vai ser ocupado por um escritório de advocacia, de engenharia, de arquitetura, por aí vai, entendeu? Então, veja como a camada do investidor de fundo imobiliário tem que mapear esses riscos, mas ele não pode se incomodar com isso. Os inquilinos vão vir e vão vir e ir. Ir e vir, entendeu? Então, você tem que olhar sempre assim. É um imóvel corporativo bem localizado, numa região primária? Sim. Tem o call working ali? Tem. Ah, mas a empresa está com um balanço um pouco mais difícil, está passando dificuldade em outros países, entregaram muitas áreas? Brasil é Brasil. Eu acho que o grande problema nosso é, às vezes, queremos comparar com algumas coisas que acontecem lá fora. A gente vai chegar em shoppings e eu vou falar sobre isso. Nós temos dinâmicas próprias. E aí, se eu tivesse um prédio secundário ou terciário com uma call work, eu poderia estar mais preocupado, porque se ela desocupar, talvez a reocupação poderia ser mais demorada. Se eu estou numa região primária, eu vou te dizer uma coisa que vai surpreender. Eu posso ganhar mais. Porque o modelo de aluguel dessas empresas, às vezes, é receita compartilhada, algumas coisas assim. E se você sai e entra um locatário ótimo, numa empresa de TI, alguma coisa assim, às vezes o meu aluguel com metro quadrado pode melhorar. Interessante. Então, a saída gera valor. Legal. Aí, só para a gente terminar os tipos. Vamos para shopping. Tá, shopping. Shopping. Primeira coisa, a e-commerce vai acabar com o shopping. Ah, lá nos Estados Unidos tem um monte de shopping abandonado, fantasma. Shopping no Brasil é o modelo de negócios mais vencedor, na minha opinião. Isso não quer dizer que todos os shoppings deram certo. Claro. Não me interpretem dessa forma. Tem seus bichinhos. Todas, sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas se você analisar, os shoppings que deram certo nos Estados Unidos, muitos fecharam. Mas os shoppings que deram certo nos Estados Unidos foi exatamente os que funcionam no Brasil. São shoppings que estão dentro dos centros urbanos, conveniência de serviços, polos gastronômicos, áreas de entretenimento, estacionamento, lógico, climatizado num país como o nosso, seguro, melhor negócio. Irreplicável. Você falou que... Ah, e se tiver um shopping em frente do outro? Já tem outras situações, né? Pode até ser que tenha. Agora vai ter quatro shops um do lado do outro? Não tem. Não tem. Não tem. Não, eu brinco aqui. Tem shopping que substituiu o parque, né? Aqui no Brasil. Tem uma avenida aqui em São Paulo, que é a CUPEC, eu brinco, né? O pessoal não é muito criativo nos empreendimentos. É uma borracharia do lado da outra, cara. Você fura... O Lucão tá rachando o bico aqui, ele sabe ali, ele conhece, né, Lucão? Então, assim, parece que assim, ó, tem uma borracharia do lado, é outra borracharia. Se eu furar o pneu ali, eu não sei, eu vou ter que fazer... Eu vou fazer uma guerra de... É licitação. É. Isso aí é um certo... O shopping é... Imagina, quatro, eu nunca vi. O que a gente chama é de canibalismo, né? Você começa a ter um canibalismo de preço, que é um problema da laje corporativa e porque... Quando você tem acesso, né? É quando você investe em saleta. Ah. É um risco de canibalismo real. Sabe, quando você compra só a salinha e... É, porque você vai ter um monte de donos de saletas. E aí o dentista vai querer montar o consultório dele lá. Pra ele, cara, ficar no 802, no 901... Tanto faz, né? Aí ele vai ficar abaixando 100 reais, 100 reais, 100 reais, e vai tendo um canibalismo de preço. Fundo imobiliário de lares, que deram mais certo, são aqueles que foram nas regiões primárias e são majoritários, ou existe um acordo de acionistas ali pra dizer o seguinte, olha, nós não vamos deixar esse prédio acabar. Que é outro problema. Se você tem um monte de dono picado num prédio corporativo, você não consegue fazer um retrofit de fachada, mudar uma portaria, mudar o elevador, modernizar. Tem que ser... É igual um condomínio, você tem que ter a maioria... Então você tem que ter um acordo ali pra que nas assembleias você tenha mais ou menos uma diretriz de voto e poucas divergências. Tem shopping em São Paulo que é... Ele foi construído assim, né? O pessoal é dono do pedaço mesmo ali da loja. É loucura, cara. Loucura. Você conhece, você vai bastante ali. Sim, mas ao mesmo tempo você... No modelo de shopping, você tem condição de saber quem é o cliente do seu cliente, no caso o fundo? Então vamos lá. Aí, o que acontece dentro do fundo de shopping? Só pra concluir, o último ponto, barreira de entrada. Então é difícil você replicar. E a barreira de entrada é muito alta. Você tem players importantes. Então você não vai chegar e querer você, mesmo tendo dinheiro, montar um shopping pra concorrer com... Uma grande operadora de shopping, né? Cliente do teu cliente. Vamos lá. Vamos desmontar essa operação toda aqui. Eu sou um investidor que comprei a cota de um fundo. Um fundo, ele tem uma fração ideal de um shopping. Então, esse shopping tem lá 200, 300 locatários que pagam os aluguéis, tem as despesas do shopping, chega um resultado, tem as despesas do fundo e esse resultado líquido chegando na minha mão. Então, assim, o que eu como investidor, ou analista, seja lá o que for, tenho que olhar? A localização desse shopping, o adensamento dele, o vetor de crescimento, resultados por metro quadrado, crescimento ou não de vendas, crescimento ou não de vacância, de fluxo de estacionamento, uma série de coisas, capacidade de expansão, concorrência e se ele tem um administrador com um mix de lojas interessante. Mas é que nem a CVM, ele tem que reportar isso de três em três meses? Como é que a... Não, vamos lá. Existem os informes e os relatórios que são publicados recorrentemente, mas isso já é meio que dado, é praxe. É porque isso, na verdade, cabe ao administrador do fundo. Ele tem que subir os informes mensais, trimestrais, anuais, demonstrações financeiras. Os relatórios gerenciais, eles não são obrigatórios, mas criou-se, dentro da autorregulação, uma praxe. Ah, a praxe pra melhorar. Então, se você faz e o outro não faz, o outro não dá conta. O investidor olha, tem mais transparência. Na verdade, é uma briga boa, que um vai querendo fazer um relatório cada vez mais transparente do que o outro, cada vez mais robusto do que o outro.